Olha os moleque, puto nos kit Chamei o Fluk pra fazer mais um hit Aqui na Nigol House, nós tá sem limite Eu tava no TED, comprei mais um Easy Olha os moleque, puto nos kit Hoje acordei pra fazer mais um hit Aqui na Nigol House, nós tá sem limite Tava no TED, comprei mais um Easy Funcionário na empresa, fazendo girar Deus me abençoe, hoje tem pra gastar Foco no money e no progresso Diamante no ice, é tudo que eu peço Eles se perguntam se foi calculado 18 anos, aposentado Ficando famoso, eu nem queria Tipo o Matoê, cuidado com a sua prima Hoje cê fã e o grave domina Começo o beat e termino com a rima Com fome e dinheiro, mudando o nível Mais uma gringa, se tem previsível E eles discutem, se é like ou deslike E eu indeciso entre um Easy e um Nike Ela vem que vem As mina de São Paulo sabe que nós tem As carioca fala que elas querem também Porque nós ganha em dólar e eu tô bem Olha os moleque, porto nos kit Chamei o Fluk pra fazer mais um Hit Aqui na Nigol House, nós tá sem limite Eu tava no TED, comprei mais um Easy Olha os moleque, porto nos kit Hoje acordei pra fazer mais um Hit Aqui na Nigol House, nós tá sem limite Tava no TED, comprei mais um Easy Funcionário na empresa, fazendo girar Deus me abençoe, hoje tem pra gastar Foco no money e no progresso Diamante no ice, é tudo que eu peço Eles se perguntam se foi calculado 18 anos, aposentado Ficando famoso, eu nem queria Tipo o Matuê, cuidado com a sua prima Hoje cê fã e o grave domina Começo o beat e termino com a rima Com fome e dinheiro, mudando o nível Mais uma gringa, se tem previsível E eles discutem se é like ou dislike E eu indeciso entre um Easy e um Nike E ela vem que vem As mina de São Paulo sabe que nós tem As carioca fala que elas querem também Porque nós ganho em dólar e eu tô bem Olha os moleque, pôto nos kit Chamei o fluke pra fazer mais um Hit Aqui na Nigol House, nós tá sem limite Eu tava no TED, comprei mais um Easy Olha os moleque, pôto nos kit Hoje acordei pra fazer mais um Hit Aqui na Nigol House, nós tá sem limite Tava no TED, comprei mais um Easy Aqui na Nigol House, nós tá sem limite Tava no TED, comprei mais um Hit Aqui na Nigol House, nós tá sem limite Tava no TED, comprei mais um Hit